galera para o polícia ladrão bota embora manda um salve já também já aí o luís a primeira vez que o luís já vai sair com o negócio a vambora vamos de ford é louco o cara já vai bater e já bati já fica na mureta aí já luz esse carro corre o risco de ficar entrevado fio olha a altura desse ford cupê corre o risco se fosse o risco estava bom então ela do outro lado então eu quero ver isso que ele tá aqui quem se vem para cá filho tá do teu lado é que eu errei ele a 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 n a o no isso aí eu vou rar da frente a balança se tá aqui não faz curva é entregar em pesado filho o o foco pesado sair aqui e aí o luís tá dando um vocês vão ler aqui valeu Luiz tô pegando a mão em um jeito né deixa a hora que eu comprar o câmbio vocês vão ver só eu senti uma ameaça comprar para o câmbio eita o carro ele sai muito de traseira eita não nossa nossa meu deus dei uma rodada aqui agora bonita pulou a janelinha eu rodei e eu peguei sai do fantasma capotei foi mal foi mal ai bati morri esse carro não tá muito fácil não tá difícil ele não faz curva já bate joão já bate joão ai não vou não quero tentar ganhar uma ai caramba bate isso é louco isso é louco o jantoso que passou com o Luiz tem problema olha a canela não foi? não como assim? ele freia o carro dele e vai certinho você é louco você é louco nem relo em mim não é louco ele bateu em cima ali não o Kleber é o vovô do jardim você é louco com certeza ah tá é eu vou bobo porque a gente ela só é boa opa nossa filho o João tá manjando desse carro eu tô gostando desse carro gostei pra caramba ele tá meio enfermejado o seu não tá o seu tá um tarimbão né o meu tá uma tarimba véia tá louco não carro não Thiago deu um vovô vocês tem que aprender a cortar ele na frente lá vocês só vão atrás só vão atrás ai bati não 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 o Kleber pegou já ai eu buguei aqui ai o Kleber tá bugado o Kleber tá bugado que que é isso o Kleber tá indo o Kleber o Kleber precisa do Anete melhor aí como que ele me bugou a sua olha isso não que que é isso tá lagado não o Kleber tá muito lagado não nossa ele tá tão lagado tão lagado que perigoso mano não dá pra te ver velho uma hora você tá no lugar e depois tem outro ah não Fih como assim olha você vai até o Atlético de estudo que eles principulam o Kleber agora melhorou o Kleber também se expulou pra baixo de mim finalmente 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 tirar do Zeca lagadinha não ah mentira nossa essa aqui essa aqui mesmo eu tô ruim ai desculpa ai desculpa tchau o passou pro Toscão ui pegue esse Kleber pelo amor de Deus ah é foi passar pro Toscão Fih o Toscão pegou passou todo mundo e ele passou pro o Kleber ai mentira que eu bati eu não bati naquele negócio eu não bati eu vou fingir que eu não bati ah mentira não bate Kleber já fica por aí ai cara mentira pega esse Kleber pelo amor de Deus ai 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 que isso João não trevou ai não trevou ai agora eu trevou ai não sai ai não sai vamos ficar atinando vamos ficar atinando pegou ai pegou sai olha que não pegou olha o som de fundo Fih ae caramba não sai não acredito Fih não sai o carro não sai o carro tem que pegar tem que pegar um estarem bom assim Fih é agora você tem que ficar entravado lá ai não nossa foi todo mundo uma tarimba só nossa reduz reduz vai ah não é impossível do João é o único que tá fazendo a curva certa Fih né velho alguma coisa ele aprontou é Fih vai todo mundo tá igual vai você é o único que tá fazendo a curva certa ué fazer o que eita pomba foi mal estou freando na curva olha só o dele faz a curva certinha ah não tem nada não vocês estão chorando mesmo é não pegaram ele ainda não é que o Cleber é choro ah tá ah tá bom o seu é o único que faz a curva direita e ah é choro ô Luiz quase que eu peguei o Luiz agora pegou Fih nossa 3 minutos ele já tava ah caramba maluca eu vou inspecionar esse negócio do João aí porque o carro dele faz curva eita eu tô roubado perdeu já de novo Thiago? de novo Fih parece que ele perdeu pro João ainda sai do invisível sai do invisível ai ai eita vai vai não esse carro mesmo tá um cúmulo Fih eita quase que eu peguei o cúmulo não dá pra fazer fuma nisso não eu tô reduzindo muito eu mato de cara da parede vocês estão achando errada aí que eu tô reduzindo muito nas coisas vai ser mal o opa ó eu gostei desse carro vocês gostaram eu gostei não gostei nada tá em conta todos os anelos estão pra caramba o pajé o povo é brabo ó o outro lagadinho aqui ó o Spacer e o Kleber é o é o qual dos dois? os dois um irmão ou outro avô do Polado Juntar o Polado o Spacer e o Kleber é o é o é o trio o trio lagadinho Fih cê é louco ah o que pegou a Thiago ah o pego ah o que pegou a Thiago ah o que pegou a Thiago oi oi a coisa boa Thiago simuleque não gostei ah tá foqueado pego pra Cigar eu tô nem fico não vi o que se entende vai nasceu ali Oi, Luiz! Eu vou pegar ele também! Os caras tão rindo, dá as cagadas, tá louco! É, fi, a coisa tá feia pra mim, né? Tá complicado! Ai, ai! Luiz capotou aqui, nossa! Mentira! Nossa, não acredito! Ele passou raspando na traseira do meu carro! Você não pegou, Thiago? Como assim, velho? Pra mim ia parecer que você pegou, não! Você bateu! Não, pra mim não pegou, não! Pra mim ele passou raspando, não, não! Pra mim também foi! Ah, não, fi! Ai, cara! Olha o Spacer! Já bate, já, Spacer! João Tosco vai ganhar, já! Eita, olha as lagadas do cara! Ah, velho! No laga não! No laga não! No laga não! Ah não, fi! Mano, ele tá tudo zoando muito, mas muito aleatório! O Luiz pegou! Ah, o Luiz pegou! Ele jogou demais agora! O Luiz vai me passar ainda, fi, vou ficar em último nessa! Eeeeee, Thiago! Olha! Já pegaram, já! Eee, beleza! Não, isso aqui mesmo foi disputado isso aqui, fi! Foi! Foi da hora! Tirando o Toscão, que tá com o carro diferente, fi! Ah, meu Deus do céu! Beleza! Não, beleza! E agora eu tô roubando agora! Beleza! Nada, eu conto! É bom, Thiago! Eu tô zoando, fi! O cara acredita! Tu falou que o cara virou de cabeça pra baixo, ele acredita, fi! Aí, o João Tosco ganhou! O Kleber ficou em segundo! Manda um salve aí, ô... Osquidão! Salve! Salve, galera! Até a próxima, hein! Fui!